Há mais de um ano Ganhei apenas a sua palavra Mas não consegui ganhar seu coração Você vive sempre só pensando em ouro Finge que ele ama só por compaixão Hoje compreendi minha estupidez E então tomei esta decisão Vou partir agora Devo te esquecer Não posso querer Quem nunca me quis Só eu sei, querida Quando vou sofrer Para que você Possa ser feliz Eu sei que ninguém Vive sem amor Mas é o coração Que deve escolher Você não tem culpa Deve amar aquilo que tem Vou partir agora Que você possa ser feliz Você não tem culpa Você não tem culpa